Música Que alegria estarmos juntos em oração aqui no programa Redenção, que começa agora para você e toda a sua família. E é uma alegria imensa ter a sua companhia, mas também estar na companhia do Padre Everson. Sua bênção, Padre. Deus abençoe, Caísa. Sim, é uma alegria. E uma alegria que eu faço questão de manifestar, chamando, não por telespectadores, porque não entendo que os nossos irmãos e irmãs, por isso eu sempre saúdo com irmãos e irmãs, nesse momento, porque nós não estamos simplesmente num programa de televisão. Nós estamos num momento muito bonito de interiorização espiritual, acompanhados por Santo Afonso e iluminados por seus ensinamentos. E esse ano, nós, Redentoristas, temos uma alegria especial. Além de celebrar os 150 anos do título de doutor de Santo Afonso, celebramos também os 100 anos da devoção à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, manifestada nas novenas perpétuas. Nós que recebemos do Papa uma obrigação de fazer o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, conhecido no mundo inteiro, e celebramos esse ano, 100 anos das novenas perpétuas. Então, alegria. Irmão e irmã, façamos agora esse momento de crescimento espiritual. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem-vindos e hoje com um tema muito importante, o tema do programa de hoje, Nenhum pecador arrependido ficou sem receber o que desejava. E para vivemos a profundidade desse momento de oração, para aprendermos com Santo Afonso a profundidade desse tema, de tudo que ele quer nos passar, nós vamos clamar juntos a força e a graça do Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus nos ensine a rezar e acolher e a guardar tudo no nosso coração. Vem Espírito Santo! Vem Santo Espírito, ilumiza o coração Vem Santo Espírito, ilumiza o coração Vem Santo Espírito, vem Santo Espírito Vem Santo Espírito, vem Santo Espírito Vem Santo Espírito, és intercessor Dom de Deus, Altíssimo O fogo, a luz, o amor Vem Santo Espírito, vem Santo Espírito E aqui no nosso retiro espiritual, no Arredenção, nós sempre somos conduzidos, não é? Pelas obras de Santo Afonso Maria de Ligório e aprendemos com ele a ter a palavra de Deus como luz para a nossa caminhada. Por isso, se você tem a oportunidade, pegue a sua palavra, abra lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículos de 25 a 30. E a palavra nos diz assim, Por aquele tempo, Jesus pronunciou estas palavras, Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e carregados de fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vós, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quantas vezes nós ficamos carregando um fardo pesado e não sabemos o que fazer diante disso, não é mesmo? Mas a palavra de Deus, Padre Everson, é bem clara hoje para nós. Nós devemos sempre nos voltar para Deus, que é Ele que vai nos ensinar a caminhar nesta vida. E iluminado por essa palavra de Jesus, quando faz esse convite tão confortador para nós, quando Ele diz, venham a mim, vocês estão cansados, estão sobrecarregados, não estão aguentando o peso da vida, venham a mim e eu aliviarei. E Santo Afonso, refletindo sobre essa atitude de conforto de Jesus, mas um conforto que muda a realidade da pessoa que está sentindo o peso da vida, Santo Afonso realmente, ele coloca como fundamento da espiritualidade, da sua espiritualidade, a salvação. O negócio mais importante da vida, mas aí eu fui entender hoje, de um modo especial, dentro do meu coração, o porquê que Santo Afonso colocou, quem reza se salva, quem não reza se condena. Porque todos nós, todos nós somos pecadores e todos nós não mereceríamos ser salvos. Então há uma incongruência terrível, Deus que nos criou a sua imagem e semelhança, Deus que nos enviou o Redentor, e Santo Afonso vai dizer que ninguém pode desesperar. Por isso, o tema do programa de hoje, nenhum pecador, nem eu, nem a Caísa, nem você, ninguém, ninguém, nenhum pecador arrependido ficou sem receber o que desejava. Porque Caísa, sem dúvida alguma, Santo Afonso, ao nos levar dentro da sua caminhada sobre a oração, a refletir com seriedade sobre a importância, já conversamos no outro programa, sobre a importância da oração na nossa vida, mas para nós que temos consciência da nossa limitação e temos consciência também da nossa fraqueza, que muitas vezes nós nos deixamos ser dominados. Mas Santo Afonso, então, quando ele vai dizer que nós corremos o risco de cair no desânimo, porque há um, vamos dizer assim, um termo de comparação que não bate. A felicidade eterna, a minha realidade de pecador. Então, eu, pecador, não vou conseguir ir para a eternidade, né? E tanto assim que Santo Afonso vai nos levar a ter uma atitude de confiança, porque na própria Escritura nós vamos ver, Deus não ouve os pecadores. Mas quem foi que disse isso? Foi o cego, justamente, salientando que se ele, aquele ceguinho de nascença, ele estava ouvindo e as pessoas acusando Jesus, falaram, olha, dê graças a Deus porque ele é pecador. Ele falou, se ele é pecador, não sei, só sei que Deus não ouve os pecadores. E ele me curou. Então, o que ele fez é acima de uma realidade humana. Portanto, Deus o ouve. Então, mais queridos irmãos, Santo Afonso, refletindo sobre essa atitude daquele ceguinho que exaltou o poder de Jesus e dizendo que ele não era pecador, Santo Afonso diz que trata-se do pecador que reza com o desejo de continuar a pecar. Aquele que reza e continua sem a graça de Deus é aquele que reza. Essa palavra é muito séria de Santo Afonso, com o desejo de não pecar. Quer dizer, não tem a vontade de mudança de vida. Como que Deus vai ouvir? Como que Deus vai dar a graça se ele não quer? É por isso que hoje o nosso tema ficou bem claro. Nenhum pecador arrependido ficou sem receber o que desejava. E Santo Afonso, ainda em sua obra oração, ele diz assim, padre, que a não há graça acrescenta ao santo que não se obtenha pela oração ainda feita pelo pecador mais miserável, contanto que seja uma oração confiante e assídua. Então nós não podemos deixar de rezar e precisamos rezar com confiança, não é, padre Everson? E Santo Afonso pega um pensamento de Santo Agostinho, depois ele vai desenvolver, quando diz, se Deus não atendesse os pecadores, em vão teria o publicano pedido perdão, dizendo simplesmente, tem de piedade, Senhor, tem de piedade de mim, porque sou pecador. Mas o próprio evangelho, o próprio Jesus diz que ele foi atendido. O publicano reconhece-se pecador. E Jesus proclama que ele foi atendido. Por quê? O desejo de sair do pecado. Ô padre Everson, quando eu fui, você também que está nos acompanhando, quando eu fui ler essa parte que fala que nenhum pecador arrependido deixa de receber a sua graça, eu fiquei encantada com uma parte, algo que o Santo Afonso diz, que cita uma parte do Evangelho de São João, onde diz, em verdade, em verdade vos digo, se pedites alguma coisa a meu Pai em meu nome, ele vos dará. Aí Santo Afonso explica, dizendo assim, ó, é como se dissesse, ó pecadores, não desanimeis, que os vossos pecados não vos detenham de recorrer a meu Pai e esperar dele a vossa salvação. Então, nós não podemos desanimar diante das nossas fraquezas, diante de tudo que temos enfrentado, que às vezes, Caísa, padre Everson, está difícil demais, eu coloco um propósito hoje, amanhã eu caio, está muito difícil. Não podemos desanimar, quando nos arrependemos, temos a reta intenção no coração, Deus nos dá sempre a graça que precisamos, padre Everson. E é interessante que Santo Afonso vai refletindo os pensamentos de outros santos, né? Sim. E ele aprofunda um pensamento de São João Crisóstomo, que diz, como numa oração para Deus, dizendo, dizendo para Deus, tu não desejas tanto perdão de teus pecados, quanto Deus deseja perdoar-te. Não há graça, acrescenta o mesmo santo, que não se obtenha pela oração ainda feita pelo pecador mais miserável, contanto que seja confiante e assídua. Por isso, nós pedimos para o Senhor essa graça, de termos um coração confiante, de sim, sermos assíduos na nossa oração, não desanimarmos, confiarmos sempre na graça de Deus. A graça de Deus é que nos faz diferentes, fortes e corajosos diante de tudo que enfrentamos na vida. Confiemos em nosso Deus. Que bênção é ter sua companhia, que bênção é crescermos juntos aqui no A Redenção, na espiritualidade, na intimidade com o nosso Deus. Temos a ajuda das obras de Santo Afonso, mas também sempre temos um missionário redentorista, além do Padre Everson, outro missionário redentorista que nos ajuda a crescer na fé. E hoje quem vai nos ajudar, falando sobre Maria, é o Padre Domingo Sávio. Ele realiza sua missão no Santuário Nacional e também é missionário redentorista, é claro, como eu falei, vamos aprender um pouquinho mais com ele. Maria, sempre mãe de Jesus Deus, e Jesus sempre seu filho. Após Jesus serem reencontrado pelos pais no Templo de Jerusalém, diz o Evangelho que ele voltou com os pais para casa, e lhes era submisso. Partindo dessa submissão, obediência de Jesus, Arnaldo de Chartres diz, Podemos ir seguramente a Deus e dele esperar todos os bens, agora que temos o filho como nosso medianeiro junto ao pai, e a mãe como nossa medianeira junto ao filho. Como poderia o pai deixar desatendido o filho quando este lhe mostra as chagas recebidas por amor dos pecadores? E como poderia o filho não atender a mãe quando esta lhe mostra os seios que o sustentaram? Assim chega a dizer Afonso, O filho Jesus é onipotente por natureza, a mãe é onipotente por graça. Quando a mãe pede, tudo lhe concede o filho. Porque Santa Brígida teria ouvido Jesus dizer a sua mãe, Nada me negavas na terra, é justo que eu nada te negue no céu. Assim também nos diz Guilherme de Paris, Pede com toda confiança, pois esquecer não posso que sou teu filho e que nada devo recusar a minha mãe. Basta me ouvir tua voz, pois para mim, filho, é a mesma coisa, te ouvir e te atender. As súplicas de Maria a Jesus são sempre súplicas de mãe. E São Bernardo nos diz, Se não mereces a graça solicitada, bem a merece Maria, que por ela se empenhará. Recomendemos a Maria todas as obras e orações que oferecemos a Deus, se queremos que ela, que Ele as aceite. Que confiança! Adão de Persém diz, Mãe de Misericórdia, Recusaríeis interceder junto ao vosso filho que é juiz, por um filho vosso que é pecador? O que faz Afonso rezar? Vós, oh Maria, dizei por mim uma palavra, dizei a Deus que quereis a minha salvação, e Deus certamente me salvará. Dizei-lhe que sou vós, e outra coisa não vos peço. E com esta prece de Afonso eu concluo, Doce Maria, esperança minha, sois aquela bendita estrela que guia ao porto, vós me guiareis ao céu. Amém. Padre Domingos, obrigado, o Senhor tirar um pedaço do seu precioso tempo, porque eu sei que seus afazeres aí no santuário da Mãe Aparecida é muito escasso, o Senhor tem muitas obrigações, mas obrigado por o Senhor tirar esse pedacinho de tempo e nos dar a alegria da sua presença. Padre Domingos, muito obrigado. E com Santo Afonso Maria de Ligório nós também crescemos em nossa devoção à Virgem Maria. E hoje eu destaco aqui uma parte do Glória de Maria que diz O nome de Maria vem do céu. E Santo Afonso nos fala assim, Falo dessa salutar doçura de conforto, de amor, de alegria, de confiança e de fortaleza, de confiança e de fortaleza que este nome de Maria ordinariamente dá àqueles que o pronunciam com devoção. Por isso aqui no Arredenção, nós sempre convidamos, não é Padre Everson, e motivamos todos a cultivarem no coração essa devoção à Nossa Senhora. O nome identifica a pessoa. E no Evangelho de Lucas, quando vai apresentar a escolhida para trazer à humanidade o Redentor, o Evangelho simplesmente identifica e o nome da Virgem era Maria. O nome Maria está intimamente ligado, portanto, à obra que a segunda pessoa da Santíssima Trindade vieram realizar na humanidade. e então nós podemos dizer que o nome de Maria, além da doçura materna, é forte, porque é da Corredentora. Maria, a nossa Corredentora. E ao pronunciarmos o nome de Maria, tenhamos a certeza, o nosso coração se enche de doçura, de fortaleza, de confiança, e com ela nós aprendemos a trilhar o nosso caminho de fé. Queridos irmãos e irmãs, no programa A Redenção, quando lembramos os 150 anos do título de doutor, não podia faltar uma presença marcante de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora esteve intimamente ligada a vida inteira em Santo Afonso. E para nós, Redentoristas, é uma alegria saber que desde 1866, o quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi entregue aos cuidados redentoristas. Que, aliás, o quadro, não sabemos certo quem o pintou, onde que foi, mas temos algumas notícias da história, e uma história marcante, e quando eu digo marcante, porque mostra o designio de Nossa Senhora de ser venerada no mundo inteiro. Ouçamos. O comerciante que roubou o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro guardou o segredo por toda a sua vida. E ao cair enfermo, acometido por uma doença terminal, pediu a um amigo para cuidar dele. Já em seu leito de morte, ele confessou o roubo e implorou para que seu amigo devolvesse o ícone a uma igreja. Seu amigo prometeu cumprir a sua vontade, mas a sua esposa não quis abrir mão daquele tesouro e ele acabou partindo sem cumprir a promessa. Certo dia, um milagre aconteceu. A Virgem Santíssima apareceu para a filha de apenas seis anos de idade desse casal romano. Impressionada pela aparição, a pequena foi onde estava sua mãe e avó, dizendo Santa Maria do Perpétuo Socorro deve ser levada para a igreja de São Mateus Apóstolo. Como uma criança poderia dizer informações tão precisas? Sua mãe obedeceu a voz de Maria e depois de consultar ao clero, levou o ícone para a igreja de São Mateus em 27 de março de 1499. Amém. Vivendo juntos e, claro, nós aqui vivendo com o coração este momento de oração e você também, na sua casa, onde você estiver, acompanhando tudo com o coração, guardando tudo, como a Virgem Maria guardava tudo em seu coração. E hoje o pensamento de Santo Afonso é muito bonito, que diz assim, Como pode ser que Deus não queira atender a uma alma que lhe pede coisas que lhe são muitíssimos agradáveis? A alma lhe diz, Senhor, não quero bens terrenos, riquezas, prazeres, honras, mas peço-vos unicamente o vosso amor. Livrai-me do pecado, dai-me a vossa santa amizade, dai-me resignação à vossa vontade. Como é possível que Deus não atenda? Não tem como não atender a um pedido assim, não é, Padre Everson? Como é confortante para mim, pecador, para todas as pessoas que tomam consciência da sua limitação, essa pergunta de Santo Afonso, como é possível que Deus não atenda a oração de humilde e atenda perdoando, atenda dando nova oportunidade, atenda restituindo a sua vida em nós. Alegria. Sempre muita alegria no coração mesmo, por sabemos que tem um Deus que nos ama tanto, que quer nos conduzir, nos ajudar a alcançar a salvação. Por isso agora, com o coração cheio de fé e de esperança, nós vamos rezar com Santo Afonso, Padre Everson. Com alegria mesmo, com muita alegria, rezemos. Meu Jesus, como são poucos os que vos amam. Pobre de mim, que por tantos anos vivi sem me lembrar de vós. Por isso, tanto vos ofendim, que vossas dores, que as ofensas que suportastes, que as vossas chagas e a vossa morte estejam sempre em meu coração, para que me lembre sempre de vós e vos ame muito. Meu Jesus, eu vos amo. Reconheço que sois todo o meu bem, o meu tudo. Eu vos amo e quero amar-vos sempre. Não permitais que eu vos abandone e vos perca de novo. Como também, Maria, muito confio na vossa intercessão. Minha Rainha, fazei que eu ame Jesus. E fazei que também vos ame minha mãe e minha esperança. A cada momento, Padre Everson, quando nos colocamos em oração, o nosso coração vai sendo confortado e a certeza. Não estamos sozinhos nessa luta para alcançarmos a salvação. Ô Caísa, eu gostaria de voltar a um pensamento de Santo Afonso, porque bateu muito forte. Eu preparando-me, eu rezando o programa de hoje. E ele diz que ele gostaria muito, se possível, mandar imprimir o livro, a oração, um grande meio de salvação, para entregar para cada pessoa. Hoje eu fui entender por que que Santo Afonso valorizou esse convite para nós rezarmos. Porque sem oração, nós não vamos nos salvar. E é por isso, ao final do programa, eu quero não apenas deixar o meu abraço, minha saudação, mas esse convite. Queridos irmãos e irmãs, o negócio mais importante da nossa vida é a nossa salvação eterna. Não nos esqueçamos. E sem oração, nós não iremos nos salvar. Por isso, abramos o nosso coração, sim. Não fique olhando para a fraqueza, para a dificuldade que você está enfrentando nessa caminhada de fé, não. Abra o seu coração e tome posse da graça de Deus. É isso que vamos fazer agora, recebendo a bênção de Deus pelas mãos do Padre Evers. Que essa bênção de Deus, por intercessão de Nossa Senhora, nos ajude a sermos confiantes e perseverantes em nossa oração. Por intercessão de Nossa Senhora, a Mãe do Belo Amor, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e conosco permaneça para sempre. Amém! Queridos irmãos, mais uma vez eu digo, é minha alegria de poder dizer a todos que Nossa Senhora nos ajude a sermos pessoas de oração. O meu abraço, fiquem com Deus, até o próximo programa. Um forte abraço, até mais! O Espírito Santo está sobre mim porque Ele me ungiu Porque Ele enviou-me para anunciar o Seu reino de amor O Senhor enviou-me para levar a todos o Seu Evangelho Boa nova, da graça, da paz, do perdão e da libertação Assim espera